Hoje, tá fazendo 36 dias do meu acidente. Muita gente perguntando como é que eu estou, né? Estou bem. Eu estive dia 12, na quarta-feira, pra segunda avaliação. A médica falou que a cicatrização tá ficando excelente, porque, como eu falei pra vocês, aqui tem um plástico bem em cima da onde saiu a parte do dedo. E esse plástico vai cicatrizando por baixo e esse plástico vai soltando, vai ficando seguro só nos pontos, que os pontos são seis pontos que estão seguros no dedo e no plástico, né? São seis pontos. Então, ainda não tá todo cicatrizado, né? Claro. Mas ela falou que tá muito bom a cicatrização, tá excelente. E disse pra mim fazer o seguinte, continuar com essa parte aqui coberta, né? E retornar lá, dia 10 de maio, pra terceira avaliação e última. Se Deus quiser. E Ele quer. Vai ser a última avaliação e já vai tirar os pontos. Gente, eu nunca imaginei que pontos, ou em cirurgia, em qualquer lugar, né? Um ser humano pudesse ficar tanto tempo. Isso é importante vocês saberem disso. Eu não imaginei. Eu achei que no máximo 10 dias tinha que tirar os pontos, porque poderia inflamar, mas nada a ver. Os pontos estão aqui, vai fazer dois meses, né? Ela tá com 36 dias hoje, vai fazer dois meses pra poder tirar. Que é quando vai tá a cicatrização. Já vai estar o que é a cicatrização. E outra coisa que ela mandou eu fazer, porque assim, esses dedos, esse aqui, esse do meio, ele fica meio durinho. Sabe? Eu tô fazendo os movimentos. E com esse aqui, aonde eu tô com problema, ela manda que eu mexa com o dedo, né? Dobre ele aqui, pra não atrofiar, né? Pra não ficar durinho. Mas ele ainda tá inchadinho. Não inchou muito, mas desde o início, mas ele tá inchadinho, é claro, né? Que ainda tá com os pontos, tá em período de cicatrização. Mas tá muito boa a cicatrização, né? É claro que é muito desconfortável, como eu falei pra vocês, né? Porque eu não durmo muito bem, porque eu tenho medo de, sei lá, passar, dormir por cima do dedo, virar por cima do dito. Eu tô dormindo todo esse tempo muito ruim, assim, né? Porque eu viro de um lado, tem que o dedo tá em cima. Viro de outro, entendeu? Porque eu cuido muito. Porque não adianta, né? Eu não faço nada em casa, assim. Não vou arrumar a casa, não lavo uma louça, porque não tem como. Se eu utilizo esses dedos pra alguma coisa mais pesada, esse é que dói, sabe? Porque foi um problema mais sério. Mas continua rolando aí algumas pessoas comentando que eu vou retornar a fazer meus vídeos de passo a passo, né? Da costura criativa só depois de um ano. Isso não é verdade. Dia 10 de maio os pontos já vão ser tirados. Eu acredito que até final de maio eu já volte com a costura criativa. Tá? Eu quero, né? Mas é assim. Tô bem recuperada, tô bem. Como eu falei pra vocês, é claro que às vezes eu fico triste, né? Porque eu já quero voltar logo a fazer meus vídeos. É uma coisa que eu amo fazer. Eu gosto demais. Eu gosto de ensinar. Mas tudo é no tempo de Deus. Isso aí eu tenho a pura consciência. Ainda ontem mesmo, à noite, eu dormi muito ruim, porque eu fiquei meio ansiosa. Mas, claro, aí eu faço minhas orações, né? Como eu já falei pra vocês. Melhoro e durmo. Mas é aquela dormida se acordando, pra ver se o dedo tá tudo ok. Sabe? É assim. Mas eu tô muito bem, tá? Graças a Deus. Eu tô ótima. Agora eu quero... Ah, eu acho que o próximo vídeo, eu vou estar com o meu filho. Tá? Que ele vai falar sobre o problema dele, né? Sobre vocês. Agradecer a vocês todos, todas, que mandaram muita mensagem, as orações. Eu quero também agradecer aqui, né? Pelas orações por mim, por ele, pela minha família. Muito obrigada mesmo. Tá? Mas ele faz questão de vir aqui e falar com vocês, tá bom? Obrigada, gente, por tudo. Agora eu quero esclarecer algumas perguntas que meus seguidores, ou não, não sei. Mas é alguém que assiste meus vídeos, né? É parte dos vídeos, porque se assistisse todos, até o final não faria as perguntas que eu tô vendo na... Nos comentários, tem gente que diz assim, ah, como é que eu faço pra imprimir o molde? Gente, eu já disponibilizo o molde em PDF. Quando você faz molde em PDF, você gasta. Eu gasto pra fazer o molde em PDF. Eu pago um programa pra disponibilizar esse molde em PDF gratuitamente pra vocês. Tá? Ou seja, a gente tem gastos no canal. Não é só chegar aqui e gravar. Aqui você tem a câmera, aqui você tem as... Que tá até aqui as luminárias, né? Você tá gastando energia, você tá gastando a luz, tudo. Sabe? Tudo tem um custo, né? Tem a memória que você usa e tem os programas também. Então, assistam o vídeo, os vídeos até o final. Porque eu explico tudo em detalhes no meu vídeo. Eu não deixo dúvida nos meus vídeos. As minhas aulas são detalhadas. Inclusive, eu sou muito conhecida por isso. Desde a época que eu comecei meu canal e depois das máscaras, pelo fato de eu explicar tão bem e as pessoas conseguirem fazer. Tá? Então, assistem o vídeo. Assistam os vídeos. Porque aí vocês vão ter todas as dúvidas esclarecidas, tá? Até anotei aqui pra não esquecer. É muito importante assistir o vídeo. Os vídeos. Principalmente você que tá iniciando na costura criativa ou que tá trabalhando na costura criativa. Não adianta assistir uma parte e achar que já deve fazer. Você não vai conseguir fazer bem feito. Como eu falei pra vocês, tem canal no YouTube que eu gosto, sabe? Gosto e tem peças assim que eu acho lindas, maravilhosas. Eu assisto até o final. Normalmente, esses vídeos que eu assisto são vídeos de fora. Não são daqui do Brasil, né? E olha só o trabalho. Quando eu não consigo, como é que se diz, traduzir, né? Você vai no Google, no tradutor, consegue ver o que a pessoa tá falando. Tá? Mas na maioria das vezes, só a pessoa tá mostrando, aí eu já consigo fazer. Isso aí é importante. Que assista até o final pra você entender. É como quebra-cabeça. Você começa e vai ter que terminar esse quebra-cabeça. Então, é uma dica pra vocês. Outra coisa, a gente que pede, dá pra enviar os moldes? Não, gente. Eu já disponibilizo os moldes gratuitamente. Eu ainda vou enviar? Não tenho tempo pra isso. Não tô pagando uma pessoa pra fazer isso, tá? Como eu falo pra vocês, que tudo é custo. Infelizmente, eu não posso fazer isso. Mas, felizmente, eu já disponibilizo os moldes. Também fazer elaboração sobre as perguntas da peça. Desculpa, fazer perguntas sobre a elaboração da peça, da criação. Eu mostro tudo. Como pregar o zíper, como montar a peça. Então, assista o vídeo que você certamente vai... Você vai ter todas as respostas. Sabe? Porque eu não tenho como você mandar ali nos comentários e eu te responder, te explicar ali. Não, você tem... Eu não tenho nem tempo pra isso. É por isso que eu faço meus vídeos bem explicativos. E vocês que me assistem, que me acompanham, sabem disso. Que eu faço muito bem explicado. Então, é muito importante assistir os vídeos. Pra que você tenha todas as tuas respostas. Tá? Também estão me fazendo muitas perguntas, né? Sobre manta. Qual a manta que eu uso? Gente, eu não vou aqui fazer propaganda de manta. Né? Mas, eu gosto daquela manta fina. Fininha. E que cola bem. Tá? Eu... Minhas mantas eu recebo da... Sassarico Shopping, que é a minha parceira. E lá, elas vendem a manta da Pegorari. Que pra mim é a melhor manta. Tá? Que tem. A manta R1 e R2 são as mantas que eu uso. E eu gosto. Tá? Então, é isso, gente. Gente, já falei aqui o suficiente, né? E continue orando por mim, pedindo a Deus pela minha recuperação. Né? Porque a gente precisa de oração. Tá? E eu desejo de todo o coração que Deus derrame muitas bênçãos sobre a vida de você e da família. E que nos conduza, cada dia, por um caminho melhor. Né? Que nós sejamos pessoas generosas, pessoas boas, que entendam o problema dos outros. Né? Que seja aquela pessoa que tenha empatia pela outra. Isso aí é muito importante. Você ter um coração bom. Você se importar com as pessoas. Eu me importo com as pessoas. Me importo tanto que eu faço as minhas aulas aqui no meu canal, sempre pensando em vocês. Sabe? Nos meus seguidores. Ou mesmo as pessoas que não são seguidores, mas que gostam de me assistir. Então, eu sempre faço isso. Tá? Explico porque eu quero ajudar também. Tá? Então, muito obrigada pelo carinho de vocês. Continuem comigo. E em breve teremos novidades. Tá? Um grande beijo. E até o próximo vídeo.